Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, e o nosso tema agora é Essa pessoa sente saudade de você, gente? Será que essa pessoa sente saudade de você? Vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você. Lembrando a vocês, se a tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer feitiço ou qualquer trabalho, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente, peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem os seus amigos e venham fazer parte do canal que mais cresce, Canal Enigma do Oriente. E o nosso tema é, esta pessoa sente saudade? Você vai mentalizar a pessoa que você quer, seja quem for, e vamos descobrir se ela sente saudade de você. Eu vou escolher a opção 2. Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer os comentários de todo mundo aí na minha foto, gratidão total, entendeu? Gratidão total, e vocês que são lindas, vocês que são maravilhosas, pena que está todo mundo longe do Rio de Janeiro, mas gratidão total aí, tá gente? Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você, tá? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa sente saudade. Tem promoção de consulta agora, tá gente? Promoção para 5 perguntas gravadas. Entra lá, entra no WhatsApp para você adquirir mais informações. Só para os inscritos do canal, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Se essa pessoa sente saudade de você. Gente, baralho 3, o azul, baralho 2, o branco, baralho 1, o roxo. Vou afastar para que possamos dar prosseguimento e descobrir se essa pessoa sente saudade de você. Meu Deus. Canal Enigma do Oriente. Bom, para você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu aqui essa opção, se essa pessoa sente saudade de você, gente, muita, muita saudade, porque você era a companheira, era a amiga, era tudo na vida dessa pessoa. Se essa pessoa sente saudade, quando ela sente saudade, quando ela pensa em você, ela sente vontade de voltar. Ela chega a pensar em mandar algum tipo de mensagem, se comunicar, agir por impulso, tá? Ela sabe que ela deveria ter trazido leveza para essa relação, mais alegrias. Mas aqui eu vejo essa pessoa voltando para a sua vida também, tá, gente? Tem duas cartas que falam sobre volta, sobre mudanças. Eu vejo vocês se encontrando com essa pessoa. Os caminhos estão abertos para isso. Existe muito desejo dessa pessoa por você. Eu vejo as coisas melhorando. Os conflitos vocês tinham melhorando. As coisas clareando novamente. Porque existe amor também. Tem saudade, mas existe amor. Existe uma coisa enraizada já entre vocês, tá? Existe já toda uma estrutura montada, né? Para alguns pode ser uma amizade que virou amor. Ela sente falta daquela companhia, de falar tudo com você. Amor tem várias formas de amar, tá, pessoal? Existe a pessoa que teve sim relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa não tira você da cabeça, por isso sente saudade. E existe também o desejo, né? Essa pessoa tem muito desejo. Ela sente saudade da forma que vocês faziam amor, da forma que vocês se tocavam. Essa pessoa aqui não tira você da cabeça, não, tá, gente? E eu vejo possibilidade de encontro para a maioria de vocês aí. Parabéns aí para quem escolheu a opção número 1. Bem caliente, bem quente, né, pessoal? Bem legal mesmo. Bom, mas se mesmo assim não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom? Não perca o seu amor, não espere muito. Quanto mais tempo passa, mais longe ele fica, né, pessoal? Gente, peço que compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, manda lá no grupo do WhatsApp, lá para ajudar lá suas amigas. Quando você ajuda alguém, ajuda retorna para você, tá? Vamos ver para a opção 2 a opção que eu escolhi, se essa pessoa sente saudade de você. canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos ver, pessoal, vamos descobrir. Quem está curioso aí? Bom, gente, para quem escolheu a opção número 2, inclusive eu, essa pessoa sente saudade? Muita saudade. Por quê? Essa pessoa tinha muita atração sexual pela gente, né, gente? Afinal, quem escolheu essa opção aqui é danadinho. Então, a química aqui é muito forte. Essa pessoa é uma pessoa que, no momento, ela quer trazer uma harmonia, ela quer se chegar, sente saudade, só que não demonstrava sentimentos, entendeu, pessoal? Mas eu vejo essa pessoa agindo. Essa pessoa vai retornar para os nossos caminhos aí. É uma pessoa que, ela quer ser o encontro íntimo, tem muita saudade daquelas coisinhas, de fazer amor. Ela gosta muito da nossa satisfação amorosa, sente muita saudade. Nós somos o sonho da vida dessa pessoa, e por isso que ela vai entrar em contato, retorna para o caminho. Eu vejo algum tipo de surpresa que ela vai fazer para tentar acabar com essa finalização, com esse término, com esse bloqueio. Para muitos aqui estão bloqueados. A pessoa não fala, a pessoa simplesmente deu um término aí e acabou. Essa pessoa, além de saudades, ela sente ciúmes também, tá? Sente ciúmes. Longe de você, essa pessoa não está bem. Está carregando muito nas costas. Essa pessoa está totalmente desfavorável. Ela está com medo de te perder. Está arrependida por alguma coisa que ela tenha feita, tá? E falo para você, essa pessoa vai mandar algum tipo de mensagem. Vai se comunicar. Ela vai trabalhar, ela vai se dedicar para acabar com esse afastamento. Muitos aqui acabaram o relacionamento do nada. Essa pessoa foi fria, foi grossa. Alguma coisa aconteceu aí que acabou de uma hora para outra. Sem explicação. Ah, não quero mais, acabou. Muitos estão bloqueados, não estão se falando. E vejo que virá novidade, tá? Virá novidade. Essa pessoa vem ofertando amor, vem querendo uma reaproximação aí. Vai vir comendo pelas beladas, mas vai vir porque tem sentimentos. Tentou esquecer, mas não conseguiu. Bem feito. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Parabéns para quem escolheu a opção número 2 aqui, tá? E agora a opção número 3, gente. Baralhinha azul. Mas lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá, gente? Gente, aqui as leituras são rápidas e objetivas, tá? Eu optei por fazer de uma forma diferente dos outros canais. E é assim que eu trabalho. Agora, na consulta... Na consulta mesmo pessoal... Pessoal não, é... Eita, na consulta mesmo particular, são 30 minutos, onde você pergunta tudo, tem resposta para todas as áreas da sua vida, tá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão pelos comentários na foto lá. Gostei bastante. Vocês são demais, tá bom, gente? Um monte de gente bonita comentando a minha foto. Me senti muito importante. Vamos lá. Para quem escolheu a opção número 3, se essa pessoa sente saudade de você... Gente, essa pessoa está louca de saudade. O mundo dela caiu. O ciclo terminou. Ela está mal de cabeça, entendeu? Ela quer reiniciar um novo ciclo melhor. Ela necessita dessa mudança. Está com muita saudade. Depois que perdeu, essa pessoa sentiu a sua importância, tá bom? Eu vejo essa pessoa querendo trazer uma estrutura para a sua vida, uma segurança. É uma pessoa que tem amor por você, tem desejo, quer ter uma alegria, quer ter carinho com você. Você, para essa pessoa, representa a lealdade, representa o final feliz do amor. Você representa sucesso. Essa pessoa sabe que você é uma pessoa para ter um relacionamento sério. Essa pessoa te quer muito, está muito arrependida. E ela pensa demais em você, quer te mandar uma mensagem, quer trazer uma movimentação, quer uma mudança sobre esse mau tempo, sobre essa dificuldade que está na relação de vocês aí. Ela quer tirar essa barreira, quer levar as coisas com mais leveza, com mais alegrias. Está com muito desejo. Tem muito tesão aí. Muito desejo, muito tesão. A Carta da Cobra também fala que essa pessoa é uma pessoa que ela não consegue ficar longe de você. É uma pessoa que ela quer tirar qualquer tipo de barreira, de dificuldade que possa ter tido. Gente, essa pessoa tem muito amor por você. Muito amor. E ela realmente está mudada, tá? E ela vai querer uma nova oportunidade com vocês, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E aí E aí E aí Obrigado.